roda tudo no tal não roda? roda roda, mas eu to querendo pegar a 5700 da nd também ela equivale a a rtx 2070 super agora que eu to configurando aqui umas paradas bora volnova? bora? bora aqui no começo então, bora aqui no começo é muito peão caindo cai mais para a esquerda aqui? vou ficar no cargopão barracão ali barracão é treta fundo cadê? tem mais gente? ele ta querendo melhor aqui então beleza só dois cara aí atrás, dois cara só dois? só dois, só dois, só dois só dois, só dois vocês viram para que lado eles caíram? é na frente, na frente do 3 é no começo aí começo da cidade começo da cidade tô sem mira outro m24 aqui outro m24 aqui os cara querem ir pra frente de vocês aí se liga aí acho que já entrou nessa casa numa dessas casas aqui 5,5,6 aqui se alguém quiser mira 4 aqui ó opa vou pegar essa mira aí cuidado que esse cara tá cheirando parede vim como é que vai cheirar a parede aqui? entrar aqui ó se pá já até foram embora se pá vou jogar fogo ali em cima hein peraí vou entrar junto, vou mandar junto aqui vou subir, vou subir aqui vou subir, vou subir aqui pessoal, tenho minhas dúvidas mas acho que eles já puxaram mano se não vocês não rodearam pela água pegando aí pelas costas a porta aqui já foi aberta já eles subiram eles caíram aqui eles caíram aqui mira curta se achar a marca tem aqui ó marcou dois? ah tá do meu lado aí, valeu mano eles devem estar aí pra cima mano eles devem estar aí pra cima eu acho que eles caíram do meio da cidade e foram indo pra cima 2x aqui, 2x aqui ó 2x aqui ó já peguei já valeu eles devem estar indo pra safe zé eu acho também o carregador encendido de sniper aqui carregador encendido de sniper aqui o carro ai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha eles lá na esquerda, querem pegar? Opa, foi, ele é pro lado O que é isso? Ele tá com a cara de put O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vejo Finalizaram ali na casinha na frente Close Quem matou não era boot Ó, luteando Dois Cuidado do russo aí de vocês aí Panelão Tem carro vindo? Calo, 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 calo Tem mais gente me ligando Tem ó Uma coisa aí Que dê pra aproveitar Tem bastante coisa ali ainda Sabia aquela panelaça Que eu tinha dado nele Larguei um monte de 556 aqui Precisou uma mira Porra Esse aqui tava cedo Tem mochila a 2 no loot do cara aí? Tem Eu acho que tem cara aqui comigo Quatro Três Três Se alguém achar uma extendido de AR aí Tô precisando também, bro Ah, aqui não tem Tinha cara aí Tinha cara aí pra baixo Tirado do meu carro Fui eu que atirou no carro Ah Foi outros cara que atirou também Ah Esse país tá nessas casas aqui da frente, ó Pera aí Tem que fazer uma transferência aqui Então não deu minha conta? Oi 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 Ginda Não, eu vou ver ali se eu tenho no cartão Eu já te transfiro, tá? É o que irmão? É o que irmão? É o que irmão? Fiquei no mundo da minha conta Falei Já tem É uma seis, oito Ah, se eu tivesse com aquela SLR lá Eu tinha derrubado aqueles dois Opa Secom Tem quatro, tem quatro Tem quatro, tem quatro Dropa aí Valeu Tem uma empanhadura vertical ali Que eu deixei ali atrás Tem uma empanhadura vertical ali Que eu deixei ali atrás Pô, para aqui, eles vão se juntar Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Tô com um pouco é... Filho Acho que não tem nenhum Ó, chamaram o draft lá no 75 Aqui sim Mais uma M24 Pô, capa 3 Na hora certa Sobe aqui dois Vamo lá dois Os caras metendo bala no team aqui ó Tão closing a gente Tô indo, tô indo, tô indo Nossa, tá puxando mesmo É, erra Ô, vamo fazer sanduíche neles Tão na minha frente aqui os dois Tão na minha frente aqui os dois A gente precisa se recuperar mano, pera aí Aqui ó A gente vai parar longe aqui mano Recua, recua então dois Nosso carro já era Pega o carro e vem pra cá A gente não tem carro Deixa eu pegar outro aqui então mano O cara atirando lá de cima mano Os dois ali ficaram se rilando eu acho Será que tem cobre aqui? Que isso dois Como esse cara pegou eu aqui mano Tá louco Ai que capa lindo que levou Não dá, eu tô sozinho Não dá não Tá atrás da perna Mano um tiro Eu dei dois no, eu dei dois no, dura no, no Chewbacca lá Dei duas dura nele Não caiu, desgraçado Eu tô falando cheio pa, ele pegou atrás, ele pegou atrás da, da pedra Porra, eu dei duas duraça nele mano, nem nada É Ele tá no meio do, ele tá no meio das pedra Olha lá É estranho esse carinha O quatro vem direto em mim quatro No, no três Tá tudo em cima da pedra tá Enquanto isso eu vou pegar um café Ah, tem barco, tem barco Será que consegue quatro? Será que consegue quatro? O quatro você tá falando? Vem direto quatro Tô tentando, tô tentando, tô tentando Tô tentando Ai pai Vai dar, não vai dar, não vai dar Vem, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo que dá Não, 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 para que, para que morra nunca mais uma nunca mais eu tava até triste aqui já se morrer esse movimento você mora mais rápido já salvou e salvou o teu né é assim que se fala e foi tu levou os três eu não vi Levei o Chewbacca o que tá de branco e o outro que atirou que matou e eles estavam usando em mim e vem cá cadê os Lutz? O Chewbacca tava, o Chewbacca tava tem Lutzinho dos bons aí deixa eu ver o que ele pegou aqui Amor Fahdem, 24 6x acho que... Tu que a 8x? Tu que a 8x? Eu tô de 8x aqui eu tô sabendo para mim agora eu achei aqui é WM eu me impressionei com um colete desse Chewbacca aí de duas duraça nele mano fora o dano que ele deve ter dado no que deve ter levado ali oxe depois no final quero ver o dano que eu dei neles que eu pego um kill olha o drop ali na direita ali no chão provavelmente foi que eles pegaram passei por ali imaginei mas os caras deram muita bobeira naquela ali deram o dois também deu bobeira não sei porque não deu volta comigo o 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